Oi seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Se você está chegando aqui no canal agora, meu nome é Tati Carvalho e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma série, um programa, uma série, um programa no Netflix que eu terminei de assistir essa semana que se chama Awake, um jogo de um milhão de dólares, mas se eu não me engano está traduzido como não durma no ponto no Netflix, Awake não durma no ponto, mas o nome original é um jogo de um milhão de dólares. A proposta do programa, da série, é bem simples, que é quem ficar acordado por mais tempo ganha um milhão de dólares. O episódio ele começa sempre com sete participantes entrando no palco com carrinhos de moedas que eles tiveram que contar por 24 horas seguidas, então eles ficaram ali sem dormir por 24 horas. É claro que um ou outro dá um cochilinho lá na mesa em que eles estão, mas se você cochila, você conta menos. Ao entrar no palco, o apresentador ele já elimina dois participantes, ele elimina o que contou menos e elimina o que contou com menos precisão. Então, por exemplo, sei lá, contou 27 mil dólares, né, lá no caso, e ele tem, sei lá, 20 mil. Então, assim, o que teve menos precisão é eliminado e o que contou menos. A partir daí vão acontecendo uma série de minijogos que são bem simples e bobinhos, mas como eles estão acordados a 24 horas, se torna tudo mais difícil. A cada minijogo um participante é eliminado até sobrar apenas um. E aí, baseado na quantidade de moedas que esse um que sobrou contou, ele pode ou não ganhar um milhão de dólares. Na verdade, assim, primeiro ele pode ou não ganhar a quantia que ele contou, depois tem um outro quiz ali que ele pode ganhar a quantia que todos contaram, os sete participantes, e por fim ele pode vir ou não ganhar um milhão de dólares. Mas aí, tá o truque, porque no começo do programa parece que as moedas que eles contaram não foram importantes, a não ser pelo fato deles ficarem ali 24 horas acordados. Mas quando chega no final aquele competidor, ele pode ou não ganhar um milhão de dólares, ou ganhar o Big Bank que eles chamam, que é a quantia que todos contaram, de acordo com a precisão do que ele contou. Então, a precisão também é importante. E eles não têm papel, não têm calculadora, não têm nada pra contar lá no começo, né, nas 24 horas que antecedem o programa. Então, eles só podem contar ali mesmo com a mente deles, mas como eles estão sem dormir, tudo fica bem mais difícil. A série é bem legal, eu tô falando série porque são vários episódios, mas é programa, né? O programa é bem legal, puro entretenimento. O ponto positivo pra mim é que eles não ficam enrolando pra acontecer as coisas, eu acho que isso é mais típico de programa brasileiro, né? Nos programas americanos é raro ver isso, mas eu gosto muito disso, que aqueles programas são bem objetivos, papum, sabe? Tem que sair, sai, tem que ficar, fica, tem que ganhar, ganha. Não fica aquele, ai, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente volta, será que ele vai ganhar um milhão, será que não sei o quê? Sabe, acontece tudo muito rápido. Ela é bem objetiva, quem ganhar, ganhou, quem não ganhou, tchau. Inclusive, os programas, né, os episódios são rapidinhos, eles têm ali entre 36 e 38 minutos cada episódio, então passa assim, ó. Pra mim, o ponto negativo da série é o apresentador, que, se eu não me engano, ele é comediante, ou se ele não é, ele tem vontade de ser, e aí ele força bastante, assim, na interação com os participantes. Mas, como eu disse que a série é bem objetiva, essa interação não acontece tanto, mas quando acontece ele força bastante, assim, sabe? Então, se eu pudesse trocar alguma coisa na série, provavelmente seria o apresentador. Assim, no decorrer do, né, no passar dos episódios, você se acostuma com ele, mas nos três primeiros episódios ali é bem chatinho. Se você tá procurando algo pra entreter, pra passar o tempo, pra distrair a mente, essa é uma ótima opção. Eu, particularmente, gosto muito de ter uma série levinha pra assistir de vez em quando, sabe? Que, uma série que não exija tanto da minha atenção, que não mexa tanto com as minhas emoções, ou com o meu psicológico, sabe? Por exemplo, amo Grey's Anatomy, mas eu não consigo assistir tanto, sabe? Quantidade. Porque é uma série forte, eu me envolvo muito. Então, assim, já assisti, sei lá, trocentas temporadas, né? Não é isso que eu tô dizendo. Mas, geralmente, eu assisto ali umas duas, três temporadas, dou uma grande pausa, aí eu sinto saudade, aí eu volto, mas mexo com as minhas emoções. Então, assim, não é só essa. Eu tenho várias séries, assim. Eu me envolvo muito com aquilo que eu tô assistindo. E olha que eu dou um gosto de drama. Eu não assisto drama, mas, mesmo assim, eu me envolvo. Então, eu gosto de ter uma série bem levinha, uma série, assim, de puro passar das horas pra assistir. E essa daqui, pra mim, foi perfeita pra esse objetivo. A série tem apenas oito episódios, como eu disse, aí, de 36 a 39 minutos. Tá disponível a primeira temporada no Netflix. Eu não pesquisei, não sei se tem mais de uma temporada lá nos Estados Unidos, mas o Netflix tem uma temporada e foi adicionada no Netflix recentemente. Então, se faz um tempo aí que você não olha, né, os adicionados recentemente do Netflix, vale a pena dar uma conferida que ela foi adicionada recentemente. Eu assisti tudo tranquilamente em duas madrugadas, sem ficar, assim, a madrugada toda assistindo, sabe? Mas como eu tenho um pouco de insônia, durmo muito tarde, consegui assistir aí tudo em duas madrugadas. Eu acho, sinceramente, que vale muito a pena adicionar ali na lista lá do Netflix e assistir o piloto. Tenho certeza que, no mínimo, você vai conhecer um formato de programa diferente daquele que a gente tá acostumado. Porque eu, pelo menos, nunca tinha assistido nada parecido. Se você já assistiu essa série, ou se você assistiu o piloto, se você assistiu ela inteira, comenta aqui embaixo pra mim, vamos conversar um pouquinho. Quero saber se vocês acharam as mesmas coisas, se vocês também nunca tinham assistido nada no formato, se você também não gostou muito do apresentador, achou ele bem forçadinho. Então, conta pra mim aqui embaixo. E se você ainda não assistiu, como eu disse, vale muito a pena dar uma olhadinha no piloto. E se você fizer isso, comenta aqui embaixo também, que eu vou adorar saber o que você achou, tá certo? Se você gostou desse formato de vídeo, se você quer que eu traga mais vídeos aqui, contando a minha opinião sobre algo que eu assisti, também comenta aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, pra eu saber, né? É o nosso termômetro, como vocês sabem, eu sempre digo, é o termômetro pra saber se vocês gostaram. Porque se eu faço um vídeo diferente do que eu costumo fazer, e não tem a média de likes do canal, ou não tem a interação nos comentários, eu sei que vocês não gostou, e aí eu não faço novamente. Então, ao contrário, também tem que acontecer. Quando vocês gostarem, dá muito joinha, que é pra gente saber fazer mais daquilo. Eu vou ficando por aqui, zapear ali no meu Netflix, e procurar o próximo programinha leve que eu vou assistir. Um grande beijo, fica com Deus, e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma